Seja bem-vindo ao Tempo Corrido. Hoje o nosso convidado é Paulo Faustino, empresário, dedica-se à produção e também partilha de conteúdos numa rede de projetos que conta já com alguns dos mais reconhecidos blogs do Brasil e também de Portugal. Paulo, agradeço a sua presença, muito boa tarde. Vamos falar um pouco sobre si, quem é o Paulo Faustino? Em primeiro lugar, antes de irmos à rúbrica sobre o Benfica. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Quem é que é o Paulo Faustino? Para quem não o conhece. É alguém que começou no digital desde 2005. Comecei sozinho em 2007. Inicialmente comecei no digital através da área da informática, onde tive um negócio. Depois em 2007 saí e comecei a construir aquele que foi o meu percurso até agora. E basicamente estou envolvido numa série de projetos, desde conferências no Brasil, desde blogs para o Brasil, criação, edição e produção de livros. Sou palestrante também. E depois tenho outros negócios cá em Portugal. Tenho uma empresa de marketing digital, que é a Get Digital. Entretanto, lancei também, juntamente com a minha sócia, uma marca de calçado. E estou envolvido numa série de projetos, todos eles ligados ao digital, de alguma forma. E basicamente passa por aí. Já vamos falar sobre o digital e sobre o marketing digital. Para já, aos 10 minutos, à Benfica. Onde é que o desporto e o Benfica entra na sua vida? O Benfica entra na minha vida pelo meu avô. O meu avô era e é natural de Lisboa. Ele foi mecânico da fora durante muitos anos. E dava-se muito bem com o Zé Águas, dava-se muito bem com algumas pessoas do Benfica. Vinha muitas vezes ao estádio. Era um adepto bastante ferranho do Benfica. E acabou por trazer esse bichinho para mim. Através disso, eu vinha ao estádio com ele. Vinha assistir aos treinos. Conheci algumas pessoas na altura, ainda com o antigo Estádio da Luz. E o Benfica começou por aí. Neste momento, eu acompanho o Benfica, como sempre acompanhei. Umas vezes com mais tempo, outras vezes com menos tempo. Mas tento sempre estar por dentro da atualidade do Benfica. Não só ao nível do futebol, mas de outras modalidades também. Sei que é o amante de atletismo. E também tem uma história curiosa com o Nelson Nebra, não é? Sim, tenho uma história com o Nelson Nebra engraçada. Que na verdade não é uma história com o Nelson. É uma história ligada ao atletismo. Eu treinei muitos anos com o Nelson. Quando nos encontrávamos nos estágios de seleção. Nos centros de alto rendimento, onde também chegámos a estar. Acabou por ficar um amigo, digamos assim, do tempo do atletismo. A parte engraçada era que eu na altura fazia salto em comprimento. O Nelson Nebra também fazia, curiosamente, salto em comprimento na altura. Ainda não estava especializado no triplo salto. Éramos bastante mais novos. E só era possível a alguém ser campeão nacional no ano em que o Nelson Nebra subia de escalão e deixava ali um ano disponível para alguém conseguir... É a vaga, deixava ali a vaga disponível. Deixava a vaga aberta para alguém conseguir ser campeão nacional de salto em comprimento na altura. Eu tive a felicidade de conseguir ser duas vezes campeão nacional nos escalões mais jovens. E o atletismo acabou por estar sempre ligado à minha vida. Foram sete anos a full time, basicamente. E foi uma experiência muito engraçada. E, logicamente, depois trago isso comigo. Tenho acompanhado o Nelson. Acompanhei recentemente a conquista do terceiro lugar no campeonato do mundo. E, logicamente, fico muito satisfeito. Fica a torcer também para os Jogos Olímpicos da próxima ano no Brasil. Com certeza. Em relação à equipa do Benfica, falamos agora também de futebol, se sente também entusiasmado também com os jovens da formação que agora também têm chegado só à equipa principal e à equipa do Rui Vitória? Confesso que estou bastante entusiasmado, especialmente com o Gonçalo Guedes. Acho que temos ali um jogador com um potencial enorme. Tem sido uma excelente aposta do treinador Rui Vitória. Acho que vem preencher uma lacuna que o Benfica neste momento tem. Precisa de alguém com alguma dinâmica no ataque, tirando o Jonas. Acho que pode ser uma mais-valia. Tem no Cid. Já o foi em Madrid, quando ganhámos o Atlético. Foi agora novamente frente ao Boa Vista. Tem estado presente. Tem tido oportunidades. Tem conseguido agarrar essas oportunidades. Acho que é uma grande mais-valia naquilo que é o Benfica hoje. E, principalmente, naquilo que é a aposta nos jogadores portugueses, nos jogadores mais noveis, na formação do Benfica. Acho que é uma grande mais-valia. A chamada dele à seleção. Igualmente um prémio mais do que merecido nesta altura. Esperava que fosse tão rápido já esta subida. Primeira a equipa A e agora também à seleção nacional. Ele que subiu ali dois escalões, não é? Porque ele estava nos sub-20, aliás, só teve uma presença nos sub-21 e agora já está na seleção principal. É muito fruto também, queria lhe perguntar, se concorda com estas equipas B também do Benfica, quer do Porto, do Sporting, que consegue trazer estes jovens para um patamar superior? Eu acho que sim. Acho que faz todo o sentido. Acho que é importante apostar na formação. Aliás, temos vários exemplos de clubes no mundo que apostaram na formação e que têm dado os seus frutos. A formação do Benfica tem melhorado continuamente ao longo dos anos. Acho que o Rui Vitória tem essa mais-valia de dar mais espaço aos jogadores jovens para eles mostrarem serviço. O Gonçalo Guedes teve uma vantagem, se calhar, em relação a outros. Conseguiu mostrar um excelente serviço num espaço de tempo muito curto. O marcar golos, o conseguir fazer a diferença naquilo que é a equipa do Benfica, que não é uma coisa fácil quando estamos a falar de atletas muito novos. E ele conseguiu fazer isso. E acho que foi por aí que eu acredito que o Gonçalo tenha conseguido tão rapidamente subir, ser chamado à seleção e ter uma presença mais dinâmica naquilo que é a equipa do Benfica. Portanto, acho que o mérito é todo dele. Logicamente, não pensei que fosse tão rápido, mas se calhar também ninguém pensou que colocar o Gonçalo Guedes em Madrid iria fazer a diferença e iria trazer os três pontos para o Benfica. Portanto, a verdade é que ele tem conseguido mostrar que é uma mais-valia. Há pouco também falou em vagas, conseguiu aproveitar a vaga de Sálvio, que está alusionado. E é uma oportunidade também para ele se afirmar, não é? E que está para voltar, graças a Deus, porque faz muita falta. E é um jogador determinante naquilo que é a manobra ofensiva do Benfica. O Gonçalo Guedes, acredito, terá o seu lugar na equipa, mesmo com o Sálvio. Tem demonstrado que é um jogador que pode fazer a diferença e acho que poderá mesmo ser uma mais-valia daqui para a frente na equipa do Benfica. E falamos também dos jogadores. Qual é aquele que mais admira no plantel? Pergunta difícil. Eu gosto especialmente do Luizão, sempre gostei do Luizão, por aquilo que são os valores do Luizão dentro de campo e em relação àquilo que é a instituição Sport Lisboa e Benfica. Identifico-me muito também neste momento com o Jonas, acho que é um jogador fundamental na estratégia do Benfica, porque traz aquilo que traziam outros jogadores, como por exemplo o Rodrigo, como por exemplo o Nuno Gomes, que eram jogadores que não se limitavam a ocupar o espaço deles na área. São jogadores que procuram o jogo atrás, que são mais móveis, que fazem o chamado trabalho sujo que é preciso fazer para depois o resultado aparecer. E o Jonas tem essa vantagem, acho que foi uma excelente contratação do Benfica na altura, e ainda bem que ficou. E identifico-me essencialmente com eles. Gosto do Sálvio pela dinâmica e o Gaitan, que acabam por ser dois jogadores que desequilibram muito. A equipa mudou muito também recentemente. Há alguns jogadores que se calhar ainda não conseguiram demonstrar, se calhar aquilo que valem, mas o corpo dorsal, acredito, o Luizão, o Sálvio, o Gaitan, são jogadores fundamentais e que têm o espírito daquilo que é o Benfica. Vamos fazer também aqui uma comparação. Há pouco disse-me que visitou o Estádio Antigo, em criança também para ver alguns jogos, hoje já esteve aqui, também já teve a oportunidade de ver todas estas instalações, neste caso mais a BTV. O que ponto é que encontra aqui de diferença notória, claramente, do Estádio Antigo para o Estádio Antigo? São coisas muito diferentes. Uma vez que é empreendedor também queria que pegasse nessa perspectiva. São coisas muito diferentes. Acho que foi uma evolução que foi natural, foi uma evolução que também aconteceu numa altura em que teria que acontecer. Para mim, neste momento, é o melhor estádio da Europa, quer ao nível das condições, quer ao nível da perspectiva que se tem da bancada para o jogo. Enfim, é um estádio muito completo. A verdade é que toda a gente que visita o Estádio da Luz acaba por sentir isso e perceber isso. Acho que foi uma evolução muito boa. São dois estádios completamente diferentes. É lógico que fica sempre a nostalgia do estádio antigo, de sentarmos nas bancadas que levavam muita gente na altura. Estamos a falar do dobro, não é? Sim, do dobro da capacidade. Eram ambientes diferentes. O outro era um estádio um bocadinho mais frio. Este estádio é um bocadinho mais acolhedor, mas é uma versão moderna daquilo que é suposto ser um excelente estádio de futebol e acho que é um palco extraordinário. Bom, seguimos agora também, depois desta rubrica do 10 Minutos à Benfica, para também o antes e depois. E aqui o Paulo Faustino escolheu-nos um tema que está relacionado com a sua área, o marketing digital. Porquê? Porque o marketing digital acho que é fundamental. Hoje em dia é difícil criar, seja o que for, seja uma marca, seja um conceito, seja um produto, sem ter o digital, a componente digital. Aliás, o Sport Lisboa e o Benfica é um bom exemplo disso. Para mim, neste momento, é possivelmente o melhor exemplo daquilo que se pode fazer e se deve fazer ao nível de social media, por exemplo. O Benfica é um excelente caso de estudo. As campanhas do Benfica, os timings das campanhas, como a campanha do Colinho, a campanha dos milhões de adeptos que ninguém tem, todas essas coisas que entraram no timing certo e que fizeram toda a diferença naquilo que é o marketing do Benfica, todas elas foram transpostas para o digital, através do Facebook e das redes sociais em que o Benfica trabalha. E acho que o digital é fundamental, é indissociável, neste momento, de qualquer negócio e de qualquer empresa. Isto porquê? Porque chega mais rápido a quem recebe essas mensagens? É mais imediato? Bastante, bastante, e depois tem uma vantagem. Quando entramos naquilo que é o viral, quando uma coisa se torna viral, nós conseguimos, além de atingir muito mais rapidamente milhares e milhares de pessoas, fazemos-no sem custo, porque basicamente são as pessoas que estão a fazer a divulgação. É o chamado, o tradicional boca-a-boca, mas feito no social, muito mais rápido. E no digital o Benfica é incrível. É incrível aquilo que a equipa está a fazer no digital pelo Sport Lisboa-Benfica, porque acho que é um trabalho maravilhoso. pegando também na sua experiência do digital, que blogs é que também já tem nesta altura. Fala não só em Portugal, mas nomeadamente também no Brasil, não é? No Brasil nós temos a nossa rede, que é a rede de escolas, onde temos a escola dinheiro, a escola psicologia, a escola freelancer, que foi uma rede que foi construída já há uns 5 anos, 5, 6 anos, e que nasceu com o intuito de basicamente produzirmos conteúdo e darmos às pessoas a possibilidade de elas aprenderem determinadas coisas através da internet. É um conceito um bocadinho mais educacional e eu juntei-me com algumas pessoas que dominavam determinadas áreas, construímos cada um um projeto dentro de cada uma dessas áreas e começámos a trabalhar para o Brasil. Ao longo dos últimos 5 anos, não lhe consigo dizer exatamente quantas pessoas é que já passaram pelos nossos blogs, mas tenho a certeza que foram mais de 50 milhões de pessoas, que é um número muito grande e a verdade é que nos permitiu depois construir outras coisas, permitiu-me a mim, por exemplo, e neste caso às outras pessoas que estão envolvidas, darmos palestras no Brasil, estarmos presentes no Brasil, criarmos negócios no Brasil, acabámos por transportar muito daquilo que fazíamos cá para o Brasil, temos vários livros editados, que foram editados por nós, foram criados por nós, e acabámos por construir, digamos, um negócio paralelo àquilo que fazíamos em Portugal e acabámos por ganhar mais notoriedade no Brasil do que aquela que temos, por exemplo, em Portugal, se calhar. Porquê? Porque tem alguma explicação? Tem porque basicamente o nosso público é o Brasil e nós acabamos por ser chamados para irmos ao Brasil, para darmos formações ou para darmos palestras no Brasil, e em Portugal acabamos por estar um bocadinho apagados nessa área, porque acabámos por direcionar as coisas para o Brasil, e isso também é uma das coisas que o digital nos permite hoje fazer, que é trabalhar para qualquer parte do mundo sem termos que sair de casa. E o que é que as pessoas podem aprender com estas, nomeadamente, a escola de dinheiro, a escola WordPress, a escola de criatividade? Na escola de dinheiro, que sou eu que comando, a ideia passa por ensinar às pessoas o que é que elas podem fazer ao nível do digital para criarem projetos rentáveis, sejam sites, sejam blogs, seja o que for, tudo o que se cria na internet pode ser rentável. Existem N formas de o fazer e basicamente é um be-a-abá do que é que as pessoas podem criar em casa ou noutro sítio qualquer, através da internet, e conseguirem tirar rendimento disso. No caso da escola de psicologia, o Miguel Lucas, que é meu sócio nesse projeto, ele passa dentro do mesmo conceito educacional as ideias daquilo que é a psicologia, de como é que se trata, por exemplo, problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas que a grande maioria das pessoas têm, qualquer pessoa comum tem, e não comum. No caso da escola freelancer, já partimos para as pessoas que trabalham por conta própria, para os freelancers, para os pequenos empreendedores, que precisam de ferramentas e precisam de conteúdos para entenderem melhor como é que podem fazer a gestão da carreira, como é que podem chegar mais rápido a mais clientes, como é que podem usar as redes sociais para fazer esse trabalho e por aí vai. Depois temos a escola de criatividade, que está parada, porque foi um projeto que nós começámos e que depois acabámos por interromper e que sairá do ar dentro de algum tempo, mas que funcionou na altura como um espaço para falar um bocadinho sobre a parte criativa que está ligada ao online, desde o web design, desde a programação, desde uma série de componentes e softwares que são usados online e que muitas pessoas têm dificuldade em perceber como é que se faz. Muitas delas acabam por achar que é necessário tirar um curso para saber, por exemplo, usar um Photoshop e na verdade não é. É isso que ensinam muitas vezes. E é isso que nós ensinamos, fazemos tutoriais. Mas como é que fazem? Através de algum texto escrito, através de vídeo, como é que é feito? Através das duas formas. Temos tutoriais em texto, em que basicamente fazemos um step by step, um passo a passo de todas as fases até chegar ao resultado final e depois temos outras em que fazemos através de videoaulas, em que aí gravamos mesmo em estúdio o passo a passo, no caso das aulas que são realizadas no computador, no caso, por exemplo, do Miguel que trabalha em Psicologia, ele grava as aulas presencialmente à frente da Câmara para falar sobre vários assuntos ligados à Psicologia e então fazemos uma mistura de várias coisas, desde o vídeo, desde o texto, desde o áudio e oferecemos todo esse conteúdo gratuitamente às pessoas. As pessoas não têm que pagar? Como é que chegam até vós? As pessoas chegam até nós através dos motores de busca, através das redes sociais e todos os canais que nós utilizamos basicamente para promovermos aquilo que é o nosso conteúdo. Faz-se muito dinheiro no digital hoje em dia? Faz-se muito dinheiro no digital. As pessoas não têm ideia, não é? Não, as pessoas não têm ideia. É verdade que normalmente as pessoas associam os casos de sucesso a casos isolados, de pessoas que acabaram por ter sorte. A verdade é que existe muita gente, e muita gente em Portugal, que trabalha em casa, que tem negócios a partir de casa, que trabalha online, que produz conteúdo, ou que produz, por exemplo, um dos últimos negócios que eu vi cá em Portugal. Foi de uma rapariga, que eu não me recordo o nome, que criou um site onde basicamente ela cria os menus de alimentação para as pessoas saberem o que é que podem ou devem cozinhar naquele dia. E as pessoas pagam uma mensalidade, ela faz as emendas diárias todas, e as pessoas pagam uma mensalidade para terem acesso a isso, para não terem que estarem a pensar o que é que vão cozinhar quando chegarem a casa. Pode parecer uma ideia estúpida, mas funciona. Mas criou através de um site, é isso que eu queria perceber, ou através de um blog, como é que funciona? Através de um site. Normalmente um blog... E qual é a diferença para quem não percebe lá em casa? A diferença é, normalmente um blog associa-se a conteúdo. São publicados vários conteúdos, que nós chamamos de posts, que depois seguem uma ordem cronológica, ou seja, desde o primeiro post que foi publicado até ao post atual. Segue uma ordem cronológica. No caso de um site, nós já podemos ter outras funcionalidades, como por exemplo essas funcionalidades de alguém pagar uma mensalidade para ter acesso a um determinado serviço, lojas online, coisas do género, que já não entram na componente daquilo que é um blog, porque têm funcionalidades diferentes que não passam necessariamente pela escrita e produção de conteúdo. Disse-me há pouco que o que faz é gratuitamente, para quem esteja interessado. Como é que aqui vai então rentabilizar? É assim, nós rentabilizamos o nosso tráfego, as pessoas que acabam por nos visitar, de várias formas. Através da venda dos nossos livros, porque somos nós que os editamos, acabamos por ficar com a maior fatia para nós. Tudo relacionado com estes temas. Tudo relacionado com estes temas. Através dos cursos, nós temos cursos online que as pessoas podem comprar para aprenderem de uma forma mais a fundo e com um suporte mais presencial a determinadas temáticas. Depois, através da publicidade, que nós gerimos dentro de cada um dos blogs, através da venda, por exemplo, serviços de consultoria, ou de apoio a empresas, ou a palestras que possam ser ministradas, por exemplo, em empresas, existem ali diversas componentes que acabam por nos permitir a todos nós, tanto eu como as outras pessoas que estão a liderar os outros projetos, viverem disso. Neste caso, o Brasil é mais rentável? É por causa da escala. Só por causa da escala, porque estamos a falar de um país com 200 milhões de pessoas e isso acaba por fazer a diferença. E é um público que atualmente está um bocadinho mais disponível para comprar online, para gastar, para investir, para aprender. Eles têm um bocadinho mais essa cultura do que nós. Nós ainda temos um bocadinho de medo quando vamos para online para comprar alguma coisa, ou se o site é sério, se não é sério. E os brasileiros aí acabam por ter... Confiam mais em isso. Confiam mais, é. E isso acaba por se traduzir em resultados, não é? Então, vamos passar já para a próxima rúbrica. Sugestão de leitura, hoje o Paulo Faustino trouxe-nos três livros e nenhum deles em português. Há pouco já tínhamos falado porque é que trouxe estes três. Trouxe estes três porque são três livros que para quem esteja lá em casa e quer aprender, se calhar, um bocadinho mais sobre empreendedorismo, aprender um bocadinho mais sobre como criar um negócio ou como é que determinados negócios foram criados, ou principalmente, que é uma coisa que eu gosto particularmente, que é a forma de pensar e a forma de estar em um negócio. Por exemplo, um dos livros que eu trouxe foi este Rework, que é um livro que já tem algum tempo, que foi escrito por duas pessoas que têm uma empresa que se chama 37 Signals, que é o Jason Frey e o David Hansen. Curiosamente, o David Hansen foi o criador da linguagem de programação Ruby on Rails, mas este livro não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma como eles olham para aquilo que é o negócio deles. Eles têm uma empresa que é basicamente um gestor de tarefas online, que se chama Basecamp, que é um dos mais populares do mundo. E basicamente, neste livro, é possível aprender uma série de coisas, como por exemplo, que as reuniões de trabalho não deviam existir, porque na grande maioria das vezes são uma perda de tempo. Porque uma coisa que era para se falar em 10 minutos leva 3 horas e nós gastámos 2 horas e 50 minutos que poderíamos estar a utilizar para outras coisas. E eles têm uma forma de pensar muito engraçada nos negócios e eu gosto particularmente deste livro, acho que é uma excelente leitura. Ainda ontem, um dos meus sócios, o Luciano, da Escola Freelancer, meteu uma foto deste livro no Facebook a dizer que gostava de vez em quando voltar ao livro para ir buscar algumas coisas porque efetivamente este livro tem coisas muito peculiares sobre os negócios e a forma de ver as coisas que a grande maioria das pessoas não pensa. E desconhece, não é? Depois temos o Steve Jobs, não é? Depois temos aqui este livro pequenino que tem 700 páginas que foi a primeira biografia autorizada do Steve Jobs que foi escrita pelo Walter Isaacson. É uma biografia extraordinária. É um livro extraordinário. O que eu achei particularmente fantástico em relação a este livro foi compreender a forma como o próprio Steve Jobs pensava desde os primeiros tempos na Apple até depois aos tempos mais próximos antes da morte dele e é extraordinário perceber não fez tudo bem não era uma pessoa fácil de lidar mas inclui aqui diversas componentes em relação à perfeição do produto em relação a sermos perfeccionistas em relação a não fazermos só por fazer fazermos bem feito fazermos uma coisa que possa melhorar a vida das pessoas enfim há aqui uma série de insights relacionados com a Apple e com a forma de pensar do Steve Jobs que eu acho extraordinário. Não nos trouxe dois trouxe-nos três depois é a maior loja do mundo A maior loja do mundo foi um dos últimos livros que eu li é sobre a história da Amazon para a grande maioria das pessoas a Amazon é uma loja online que é em que as pessoas vão lá e basicamente tem tudo e a verdade é que tem tudo e este livro conta um bocadinho da história do Jeff Bezos que é o fundador da Amazon e como é que ele pensou e idealizou criar uma loja online que tivesse basicamente tudo estamos a falar de uma coisa de proporções absolutamente incríveis e este livro conta muito dos meandros da Amazon da forma como a Amazon cresceu como é que a Amazon se está a posicionar para o futuro e acho que é uma grande mais-valia E uma sugestão também de leitura já estamos a ouvir este tic-tac porque já estamos perto do final deste tempo corrido tem uma última questão que tem a ver com o Benfic e com o digital se ainda há um nicho de mercado onde se possa englobar o Benfic e que tipo de conteúdo é que poderia lá estar Acho que o Benfic é bastante perspicaz e bastante à frente no que o digital diz respeito para o futuro talvez algumas algumas coisas que se estão a fazer muito hoje em dia que são as gravações ao vivo o pre-scope as gravações do Facebook em direto são coisas que as pessoas estão a começar a interessar-se bastante o Nelson Neva por exemplo há pouco tempo fez isso e teve um feedback muito bom e à medida que o digital for avançando acredito-se que o Benfic vai avançando juntamente porque o Benfic está sempre à frente O que é que gostou mais também de ver ainda temos dois minutos a nível do digital falou no site dos conteúdos multimédia que acabam por ser disponibilizados também para os benficistas Acho que o Facebook do Benfic é um caso de estudo acho que é extraordinário os timings em que entram as fotografias em que entram as ações em que entram os vídeos quando há alguma polémica ou alguma situação o Benfic consegue sempre sobrepor-se a isso e dou novamente aquele exemplo do Colinho e o exemplo dos milhões de fãs que mais ninguém tem que foram duas ações que eu achei extraordinárias no timing certo e em que o Benfic conseguiu mostrar que era superior a todas aquelas coisas e que foi muito bem feito muito bem feito Paulo Faustino agradeço a presença aqui no Tempo Rido Obrigada O Tempo Rido fica por aqui mas já sabe que regressa já na próxima semana com outros temas e também outro convidado Boa tarde O Tempo Rido O Tempo Rido O Tempo Rido O Tempo Rido